Bruna Frenner traz uma informação agora importante pra gente. Bruna, com você, por favor. Isso mesmo, Lucas. Uma força-tarefa da Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com a Secretaria da Segurança Pública, reforçou o atendimento médico no litoral com voos noturnos e o avião para remoções aeromédicas, tá? A parceria faz parte das ações da Operação Verão Paraná. Viva a vida, Lucas. Lucas, o tenente, Lucas, eu já ia esquecendo de falar, que o tenente-coronel do BP Moa, tá? Júlio César Pucci, o chefe de gabinete da saúde, César Neves, falaram então sobre essa operação. Vamos ouvir? Além da aeronave, que sempre está todos os anos no litoral, nós acrescentamos ainda os voos noturnos no final de semana, justamente pra potencializar os atendimentos. E, além disso, nós estamos nos finais de semana também colocando o avião Umbaro com sede no aeroporto de Paranaguá pra fazer as remoções aeromédicas do litoral rapidamente para Curitiba ou outro centro hospitalar que seja indicado pela regulação ou pela central de leitos. Nesse período, especificamente agora da temporada 2021-2022, temos ainda a novidade da não cobrança da tarifa de pedágio. Isso deve estimular ainda mais as pessoas descerem pro litoral. Daí a importância dessa ação integrada entre as prefeituras, o consórcio de saúde do litoral e o governo do estado.